Olá pessoal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deu prazo de 30 dias para que o governo federal e o estado do Rio de Janeiro viabilizem as mudanças legislativas para acelerar a implementação do acordo assinado com a União para receber ajuda financeira. A decisão foi proferida hoje, após audiência de conciliação sobre o pedido do governo do Rio para antecipar o dinheiro previsto no acordo. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que participou da audiência, o governo federal deve enviar ao Congresso, ainda nesta semana, as propostas legislativas necessárias para viabilizar o acordo com o Rio. As alterações, que dependem da aprovação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, já foram enviadas pelo governo estadual, entre elas a que prevê a privatização da CEDAI. O ministro da Fazenda reafirmou que não haverá antecipação de recursos sem a aprovação das medidas. O pedido chegou ao Supremo no dia 27 de janeiro. De acordo com o governo do Rio, a medida tem por objetivo garantir efetividade ao acordo com a União, que depende de aprovação do Legislativo Estadual para entrar em vigor. Aliminar teria efeito para acelerar o recebimento dos recursos previstos. No processo, a Advocacia-Geral da União, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil manifestaram-se contra a antecipação da ajuda federal por entender que as contrapartidas e as garantias do acordo devem ser cumpridas pelo Estado. Em outro parecer, enviado ao ministro Fux, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, manifestou-se contra a concessão da liminar. Para Janot, as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal devem ser cumpridas pelo governo do Rio de Janeiro. O Acordo de Socorro Financeiro ao Rio de Janeiro, assinado no mês passado por Meirelles e o governador Luiz Fernando Pezão, prevê o aval do governo federal para tomar dois empréstimos de cerca de R$ 6 bilhões, tendo como garantias a privatização da CEDAI e uma antecipação de receitas de royalties do petróleo. O déficit nas contas do Rio de Janeiro deve ultrapassar R$ 26 bilhões neste ano.